Uma dúvida. Que se transforma em hipótese. Que se transforma em pesquisa. Que se transforma em descoberta. Tudo o que acontece aqui dentro, transforma o mundo aqui fora. Porque evoluir é um caminho sem volta. Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia 2021. É hora de reconhecer o legado. E transformar o futuro.